Fala minha galerinha, beleza com vocês? Espero que sim. Eu sou o Rafael, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, que eu tenho certeza que você vai agregar muita informação e conhecimento desse canal aqui, beleza? Hoje o conteúdo tá mega legal, então assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Se inscreva no canal, deixe o seu like pra que esse vídeo possa atingir outras pessoas e outras pessoas possam ficar mais espertinhas na hora de fazer a sua entrada no Aviator, tá? Lembrando que o Aviator é um jogo para maiores de 18 anos e esse vídeo aqui é um vídeo de estratégia, beleza? Vamos lá, galera. O vídeo de hoje vai ser basicamente que eu vou estar explicando pra vocês como faz pra pegar uma vela de 3x pra cima, tá? Uma vela considerada alta. Porque não é todo dia que a pessoa consegue fazer 3x ou até mais do valor que investiu, tá bom, galera? Então a gente vai fazer umas entradas aqui com algumas estratégias. Eu já realizei meu saque, então a gente precisa subir a nossa banca novamente, tá? Se você gosta do meu conteúdo e você quer ajudar ele de alguma forma, não se esqueça de apoiar o nosso canal, tá? Aqui em cima. Também tem como apoiar o canal através do YouTube. Então não deixa de dar essa força pra gente, não, que é bem legal, tá? E mostrar aí o seu agradecimento pra gente que vem todo dia aqui postar conteúdo pra vocês. Todo dia não, toda semana, beleza? Outra coisa também, sei que tô sendo chato, mas são informações e informações boas pra vocês. Já está pronto o nosso robô. Eu vou estar fazendo um vídeo específico pra vocês, mostrando a nossa taxa de acerto, tá? E eu tenho certeza que você pode também dar o voto de confiança, que vai ser bem legal e com bastante valor aí pra gente, tá? Vamos lá, vamos buscar o conteúdo agora, que é o que importa. Galera, a gente vai buscar hoje uma vela de 3x ou vela um pouco maior e eu vou estar passando algumas estratégias que eu aplico, tá? Pra buscar aí uma vela de valor, uma vela mais alta e eu vou estar explicando pra vocês quais são as estratégias que eu utilizo. Eu utilizo bastante martingale. Martingale, pra quem não sabe, é você aplicar um valor, tá? E se der rede, você dobrar esse valor. Por exemplo, 1.19 pagou uma vela de 5.64 e logo em seguida teve essa quebra. Eu vou fazer uma entrada de 15 reais só pra gente esquentar, buscando uma vela de 3x, tá? E vamos ver se vai estar batendo aí ou se não vai estar batendo. Se não bater, eu vou postar. Se bater, eu vou postar. O importante é que a leitura seja correta. No começo, a gente está buscando uma vela de 3x. Vamos ver se bate. Já bateu e eu vou estar explicando pra vocês por que que eu fiz essa minha entrada e por que que eu sabia que nesse exato momento viria uma vela alta. Vamos ter essa leitura junto comigo nesse exato momento. Vamos lá. Galerinha, é o seguinte. Uma vela de 1.19, o que a gente tem que entender logo de cara é que aqui a gente está tendo alternância de cores. Negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Correto? O que que acontece? Uma vela de 1.19, teve aqui, acabou pagando uma vela de 5.64. Tem duas observações pra você fazer nesse exato momento. 5.64, ou ela pode puxar uma vela mais alta, ou ela também pode ter essa quebra. Quando ela tem essa quebra, existem dois pontos a se observar. Aí que eu entro fazendo o martingueio. Por exemplo, veio uma vela de 5.64. Eu entrei nesse exato momento, quando teve esse 1.0 e eu tomei o hedge. O que seria minha entrada de 15 reais? Agora vai ser de 30 reais na próxima entrada. Está entendendo como funciona o sistema? Por que? O gráfico, ele tem essas alternâncias. Por exemplo, uma vela de 16x, que é uma vela considerada alta. Qual seria a lógica do aviator? Vinha uma vela ali, é... alta também, né? Mas aí o que acontece? Normalmente ele tem essa quebra de azul, tá? Ele tem esses dois pontos a se observar, que seria da seguinte forma. Ou ele vai pagar uma vela alta, assim como ele pagou anteriormente. Ou ele vai ter essa quebra de vela azul e em seguida, ou até na próxima rodada, ele vai pagar. E isso é certo a se observar, tá? Isso é um ponto bem legal para você aí que está buscando uma vela bem alta, uma vela de valor. E eu tenho certeza que você vai conseguir buscar algo de valor. Então vamos aos detalhes aqui no gráfico que você tem que observar, no geral, para você fazer a sua entrada e buscar ali uma cotação ou uma vela de valor. Primeiro ponto é você analisar o gráfico no geral e ver se ele está pagando ou se ele está recolhendo. Isso é uma observação bem legal a se fazer. Por exemplo, aqui ele teve uma vela de 9.45 e agora uma vela de 8.91. Seria uma entrada bem legal para a gente fazer nesse exato momento. Por quê? Ele está pagando, ele está mandando velas altas. Pode ser até que tome red agora, não tem problema. Aí, isso daqui é correção. Isso aqui acontece. O que acontece? Ele paga uma vela alta e aí ele tem essa quebra, justamente para pagar ou em seguida ou um pouquinho mais para frente. Isso daí faz parte da Viator. Basta você ter a leitura, ter o padrão, ter a sua mente em dia, para na hora que você fazer a sua entrada, você concretizar. Vamos lá. Vou dobrar o meu valor aplicando o martingale nesse exato momento para buscar uma vela de 3x. Por que eu vou estar fazendo a minha entrada nesse exato momento? Ele teve duas entradas. É minha entrada agora de interesse meu, de particular meu, tendo essa leitura. Ele teve uma vela de 9.45, uma vela de 8.91 e aí ele teve duas quebras azuis. Uma de 1.8 e a outra de 1.28. Ou seja, ele me deu essa quebra que não era para ter essa quebra, está vendo? Pegamos mais uma aqui, buscando 3x, tá? Mas isso é normal de acontecer, tá? Então, quando falam para você assim, ah, veio uma vela rosa. Ele tem dois lados. Ou ele vai espelhar ou ele vai ter essa quebra de azul e logo em seguida ele vai pagar. Isso daí são detalhes e pontos a se observar para na hora de você fazer a sua entrada, você ser lucrativo, tá bom? Isso aqui nada mais é do que uma malandragezinha que o Aviator faz para não ter esse padrão aí pagando. Mas também tem várias sequências. Tem sequência que ele está pagando, tem sequência que ele está nessas alternâncias aí. Você tem que ficar ligado para na hora de você fazer a sua entrada, você concretizar ela, tá? Essa aqui seria mais uma entrada que eu buscaria em 3x, tá? Por quê? Porque aqui ele pagou duas velas. Uma de 9.45 e a outra de 8.91. Duas velas bem parecidas, bem próximas. E aqui ele teve essas duas quebras aqui, tá? Aí veio uma vela de 3.42 e em seguida ele pagou novamente, tá? Então esse daí é mais um ponto e mais um detalhe para você fazer a sua entrada, beleza, galera? Pontos a se observar. Analisar o gráfico no geral e ver se ele está pagando ou se ele está recolhendo. Analisar se ele está pagando velas altas. É sempre bom você observar se ele está pagando vela alta, porque vela alta costuma puxar vela alta. Caso tenha uma vela rosa ou algo do tipo e tenha essa quebra numa vela considerada baixa, é legal você buscar também. Vamos lá, vamos buscar mais uma aqui para ver se a gente pega ou se não pega. Mas a leitura basicamente é essa. Por que eu vou fazer minha entrada agora? 3.42, buscou uma vela de 10x. 2.16, eu espero e acredito que venha uma vela acima de 3x ou bem próximo de 3x, tá? Não veio, não tem problema. Mas a leitura é essa, tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. De qualquer forma, aqui a gente saiu no positivo, saiu no verde e é isso que importa, tá? Então, sempre quando você for buscar uma vela de valor, sempre quando você for buscar uma vela acima de 3x, essas são as dicas e os pontos a se observar. Não se esquece de seguir a gente nas redes também e se liga para as mais novidades que tá bem legal. Valeu, galera? Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa suas sugestões aqui para o próximo vídeo. Se você gosta de outro conteúdo, de outra coisa que quer que eu fale também, deixa nos comentários aqui. Valeu, rapaziada? Um forte abraço para vocês e tamo junto. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.